Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou dar algumas dicas de como ter boas ideias para fazer vídeos Ficou curioso para saber como funciona? Então bora comigo que eu vou mostrar Uma das dúvidas de quem tem que fazer vídeos como nós, youtubers, é o que eu vou falar no próximo vídeo E às vezes a criatividade não vem de uma forma tão fácil, você não tem ideias E aqui eu vou te dar algumas ideias para você ter ideias, tá? O processo não é rápido e fácil, mas fazendo isso daqui você vai deixar um caminho mais livre para as suas ideias circularem na sua cabeça E a primeira dica que eu vou dar para você é dar atenção ao que é diferente, tá? Então você vai alugar filmes que você nunca viu antes, você vai ouvir bandas que não tocam nas rádios Conhecer artistas que não estão na TV, ver obras de arte em exposições por aí E as revistas diferentes, esquisitas, daquela banca mais bacanuda Na Avenida Paulista tem umas bancas de jornal muito legais, muito legais mesmo Dá uma paradinha por lá, dá uma folhadinha em... Tem inclusive revistas de beleza internacionais da Itália, Nova York É um primor você dar uma passadinha lá, você mora em São Paulo, claro, e dá uma olhadinha Conferir desfiles de marcas desconhecidas São essas coisas que vão deixar a sua cabeça cheia de ideias Quanto mais, melhor E por que isso, pessoal? Quem fica vendo só as mesmas coisas todo dia, nunca vai ter uma ideia diferente, certo? Pensa só, se todo mundo tiver as mesmas referências, elas vão criar as mesmas coisas Então aproveita que a internet tá aí, se joga também, a internet é uma grande fonte de aprendizado Procure descobrir coisas que são novas para você Tenho certeza que dessas coisas você vai tirar muitas ideias A segunda dica que eu vou dar é para conversar com outras pessoas Conversar com outros youtubers, ver vídeos de outros youtubers Conversar com pessoas diferentes da sua área de atuação Enfim, troque ideia com outras pessoas Porque a ideia, muitas vezes, ela não vem de você Ela vem também do outro e você desenvolve Eu já criei várias tags com a ajuda de outras pessoas Inclusive a tag da Doçura O meu irmão me fez a pergunta qual o primeiro bombom que eu pego quando eu abro a caixa de bombom E aí eu pensei, caramba, isso dá uma tag Então é importante que você troque ideia com o outro Que você troque experiências com o outro Porque isso vai te dar ideias para você construir a sua própria experiência E fazer os seus vídeos Então é super importante isso E é uma prática que muitos youtubers fazem Fazer vídeos com outros youtubers também Porque aí um dá ideia, um ajuda o outro Muito bacana isso A terceira dica que eu vou dar é para você ter uma bagunça organizada Você vai anotar todas as ideias que você tiver Todas as ideias você vai andar com um caderninho de anotações E você vai anotando tudo o que você não precisa catalogar Não precisa colocar título, nada Você só vai anotando E depois você dá uma olhada em tudo o que você anotou E você começa a organizar o seu pensamento Vai anotando tudo o que vai na sua mente Vai anotando as ideias Às vezes você vai ter ideias dentro do banheiro Às vezes você vai ter ideia Até dormindo, você deixa o caderninho do lado Você já acordou, sonhou Você vai ter um sonho Você já anota o seu sonho As ideias vão brotando Então esteja sempre pronto para receber E anote Porque a nossa memória nos trai Anote tudo o que você se lembrar A quarta dica é para você acompanhar noticiário Acompanhar tendências de moda Ler sempre as notícias Porque das notícias Tem muitos escritores que inclusive escrevem livros baseados em notícias Às vezes umas histórias muito loucas aí da vida real Por que não usar essas histórias para falar nos vídeos? Eu já fiz vários vídeos sobre notícias A mulher que foi linchada Então as próprias notícias que rolam por aí São fontes de inspiração Dá para você comentar, conversar sobre o que está acontecendo É muito bacana também Você mostra para o seu público que você está bem atualizada Que você tem um conteúdo legal aí para apresentar A quinta dica é tirar as ideias do papel Não adianta você ter um monte de ideias e não executá-las Então uma boa ideia só é boa quando ela é colocada em prática E se você não fizer, outra pessoa vai fazer Teve um vídeo que eu estava querendo muito gravar há muito tempo Que inclusive a Fafela gravou Que é Quem é Você Uma pessoa me passou, eu tinha traduzido o texto Falei, eu vou gravar esse vídeo Mas eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando Não gravei, a Fafela foi lá e gravou Muito bem gravado, inclusive O vídeo dela está muito bem feito Ou seja Se você não faz, outra vai fazer Porque a ideia não pertence a você A ideia ela brota Assim como você teve essa ideia Outras pessoas também podem ter Só que o que vai diferenciar É se você colocar primeiro no ar Entendeu? Por exemplo, o vídeo da mulher linchada Eu tive muitas visualizações Porque eu fui uma das primeiras a colocar o vídeo no ar Eu estou com mais de 120 e poucos mil visualizações naquele vídeo Mas o vídeo eu coloquei super rápido Depois apareceram vários vídeos Mas o meu ele tem uma das maiores visualizações Justamente porque eu fui rápida a colocar Então a questão da rapidez te coloca na frente também Em vários aspectos, entendeu? Então se você teve uma ideia Achou a ideia bacana, dá pra executar Faça logo, não fica adiando Faça o mais rápido possível Faça antes que alguém vai lá e faça Então são essas as dicas que eu queria dar pra você Eu espero que você aproveite aí São dicas muito bacanas Eu utilizo muito essas dicas Pra mim dar certo Tenho certeza que vai dar pra dar certo Pra você também E se você gostou dessas dicas Só clica em gostei pra mim aqui embaixo E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Um clique E você já estará inscrito Um beijão Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau